rodada ele vem começando eu sem voz mas vamos superar esse momento e sem bruno largou mão não não se adaptando a nova vida deve estar muito triste pra ele casa nova casamento relacionamento no começo cheio de presente ganhando muita coisa tem o problema dele arrumar lugar para colocar os presentes morando com a mulher sabe como é que ele primeiro mês né delicinha a guilherme então não dá um né que vem então não grande depois de um ano então meu deus do céu depois de 10 dizer pra você no meio da segunda década é uma nova depois da primeira década então eu acho que às vezes compensa você ficar casado 10 anos para ter filho depois o nosso caso compensou cada um cada um cada um cada um ai que bonitinho guilherme né eu vou usar em camisinha tá tem recado que eu tenho que falar não fazer caso de sempre pessoal pessoal se inscrever no canal curtir comentar cornetar lista pip vip do guilherme giovannoni fica aí tá super legal está mandando os negócios está mandando essa semana tem vídeo exclusivo para quem está na lista nem ela sabe que tem nesse vídeo nem vão saber porque elas não se inscreveram na minha lista tá então vai ficar sem saber mas fala pra gente não não porque foi um vídeo que eu fiz sozinho editei tudo é por isso que eu não sei é por isso que eu não sei Guilherme mas sozinho que eu ia ficar mas a gente ia falar esse quadradão é eu sei que elas vão mas assim a luz vai estar ruim tal mas o conteúdo o conteúdo é interessantíssimo gravei sentado na mesa eu quero colocar aqui tá fazendo coisas estou preocupada gente não tá então se inscreve lá depois conta pra gente o que é que foi não grava e manda para nós vocês falem do conteúdo vão falar do que a gente quiser ninguém mandando a gente né carolina eles também filadélfia e phoenix sanz vai né guilherme fala você que surpresa é que isso que surpreendente né vão surpreender até agora até a hora que o vídeo sair eles estão em segundo na conferência deles só atrás de quem papai lebrão papai lebrão é verdade eles têm melhor campanha que o clipe é o clipe está poupando já kawaii tudo bem a gente sabe que o phoenix e a gente sabe que não é uma realidade concreta é isso que está acontecendo mas está ótimo é a primeira vez que eles têm um início de temporada assim o booker estava falando que ele estava feliz anos alguns anos eles tiveram várias vitórias em casa agora eles estão felizões assim a torcida está super feliz então gente eles estão com cinco vitórias na temporada passada eles conseguiram cinco vitórias no meio de dezembro não aqui ó eles estão 52 e 19 eles conseguem todos já já estão quase alcançando a temporada passada já em vitórias ou seja caramba mano parabéns é o booker fez quantos pontos 40 pontos gente tá jogando pra cá tá aí o rick ruby também com 21 7 rebotes e 10 existências a bens e vozão que veio lá do boston né tá aproveitando a a suspensão do deandre aí e tá mandando umas perucas de três lá também viu mas assim o o como o time tá jogando méritos tudo isso aí é do basqueteira raiz aquela que começou a jogar na no cimentão aquele alstar de lona maravilhoso fazer um bem para as articulações de lá é só falando que o phoenix segurou uma retomada aí do fladélfia com o rofia jogando pra caralho jogou muita bola e segurou seguraram gente tô quer dizer não tá tão ruim assim estão muito bem monte williams mudou a cara do time que é o técnico né gente como queria vou pegar só aquela parte da zoeira que ele fez comigo só porque é uma coisa que eu gosto de ter razão mas de mais nada a gente pode tirar em golden state complicado né tipo a gente falar do decente tipo achar que tá tipo o gol de state está praticamente sem o time de titular inteiro né tá machucado cairn sim da angelo rosa com o joelho eu tenho uma grinha agora com o dedo que vão lune também mas você falou mas é só para mim uma coisa muito legal né que tipo a tática agora do cara é de colocar uma unidade agora de quem é banco e dá tempo de jogo pra eles de quadra que tá aqui eles estão jogando super bem tanto é que né ganharam quanto a gente tem aqui ó o eric pascal o jordan pooh e o caio bohman são os três titulares aí da equipe né nesses jogos são rookies são caloros e dois um foi o bom desculpa o jordan pooh foi escolhido na posição número 28 o draft o eric pascal 41 e o caio bom nem escolhido foi então ele tem um ea que ele pode jogar na equipe de na de ligue também e na no gol do estado e ea o genial é como a vida da potas né porque você fala fui gravitado pelo gol do estado não vou jogar número 41 não vou jogar a gente vou ficar lá cair dando água bola dando high five torcendo viajando vou lá puta merda ok agora você tem tempo de quadra você responsável tipo você tá entendendo que genial que é que é a situação do páscoa eu sei que é horrível porque 34.3 rebotes nesse jogo mas nos últimos cinco jogos em quatro fez mais de 20 pontos tá só não tem responsabilidade porque não é o golden state que é para ganhar campeonato se for em a pressão ele tem que vai fazer crescer mas a pressão tá zero com isso que que acontece agora né ele tá dando um quadro para esses meninos que são jovens e ainda no que vem volta toda a cavalaria e esses aqui vão estar com pronto para vir do banco e ele vai falar ai o banco do o decente é forte de novo né bom que eles tem sorte não tem sorte é trabalho que nem diz o querido município aqui é trabalho meu filho é o meu time é o meu time carolina está muito feliz mas que você não se falou que vai torcer para quem para o dalas para o dalas a carolina trocou de time não troquei de time você falou que você não vai torcer pro duran não vou sair do meu time vai ficar lá sofrendo no grupo que vem a carola a carol volta torcendo o modern state não tá é vai ser um aninho com paciência sabe quem tá sem pressão também lakers de chicago lakers é uma parada que tem que ganhar mas tudo bem estão jogando super bem lebron james lebron james lebron james lebron james lebron james lebron james é tipo vamos aí ele acha esse que eu acho vou falar uma coisa que pode ser ele pode eu acho a sensação que ele escolhe meus jogos que ele vai dar um turbo sabe assim tipo e aí tem outros que ele vai falar mas vou discordar de você agora que nesse começo que ele está querendo passar uma mensagem para todo mundo esse ano cheguei né cheguei não joguei playoff ano passado intimidação é a intimidação com jogos né com os outros homens que estão jogando também tipo qual que é a minha preocupação qual que é essa preocupação vai fazer 35 anos o antonio james também já tá velho 35 anos não mas ele se ele for nesse ritmo de 82 jogos mano olha o físico desse cara esse cara exatamente isso a gente olha pra ele fala a gente olha pra ele fala então o próprio Alex teve alguns problemas de lesão depois que ele fica mais velho a minha preocupação é que se olha pra ele cara é um monstro mas ele tem 35 anos o corpo está mais suscetível a lesões se ele continuar nesse ritmo aí eles correm um grande risco vê o que o clipe está fazendo com o kawaii back to back ele joga só um jogo não mas é que o kawaii já tem um histórico mas tá bom mas você tem que pensar lá pra frente que esse é um campeonato que se decide no playoff será que o lebron james se o cara fala eu acho que não também mas ele vai falar e aí aí essa é a função do técnico do diretor de você tem que ser capaz de persuadir o seu melhor jogador de que essa é a melhor situação para ele e para a equipe não pode fazer tudo do cara que é que senão né seu planejamento mas vamos voltar a falar do jogo chicago estava ganhando de 20 pontos no último quarto o leckers ganhou por 38 porque o kuzma jogou pra caralho porque o anthony davis estava com falta e aí o lebron estava morrendo e aí jogou pra caralho e ajudou mesmo assim tipo double pra ele pro lebron 30 10 e 11 terceiro triple double seguido jogador do lakers o último jogador do lakers que fez 3 triple double a gente eu não aguento essas estatísticas foi o medic johnson não não você tô falando assim tipo porque ele não é não é é que a nba começa de uma vez a gente é um parêntese conseguir acesso ao um programinha nós conseguimos o acesso e quando você tá aqui você é chuá e você é junto com muitas outras pessoas mas como eu posso acessar porque lá dentro da espn eu também tenho acesso a certas pessoas sozinhas o bruno também tem acesso a certas pessoas sozinhas e mesmo assim é o chuá ok nós gente tem esse negócio chama slack e é maravilhoso e nós temos acesso através de mim é verdade eu sei lá primeiro que já vai mandando um monte de desses números esdruxos assim essas estatísticas você joga lá se por exemplo é o james harden ontem fez quatro bolas de três seguidas sei lá aí você pergunta qual foi a última vez que um jogador meteu quatro bolas de três seguidos pergunta é um chat se você quiser ter acesso a esse chat você pode entrar na nossa lista dos melhores amigos lá no instagram por 60 reais que a gente manda pra você esse link se a gente fosse filho da puta a gente não paga não paga acesso a lista de melhores amigos não paga se a pessoa tá cobrando tá errado sanatório atlanta que a gente falou na rodada passada a machucou voltou tadinho deve tá se recuperou lá ficou sentadinho cinco dias falou tá tudo certo vamos pro jogo 29 3 assistências 28 desses pontos foram no segundo tempo você colocou ficou a dançar mas assim é foda né tipo o sanatório fez tudo certinho mas aí quando você tá com uma pessoa que tá acertando muito a bola esse problema do basquete também né você tem esses jogadores que muitas vezes vão ganhar o jogo pra você mas também vão enfiar na bunda né mas beleza e ah o colis ainda suspenso né de um colis tá suspenso ainda 25 jogos 25 jogos então também violou a regra anti drogas aí da da nba parabéns viu e olha ó pra você violar a regra anti drogas da nba e ó você tá ó você precisa tomar bastante coisa nossa senhora boston cavaliers tô falando porque vocês tem razão a gente efetivamente parou de falar do boston só que a gente volta falando quando os caras em primeiro da conferência porque a gente é pé quente e o cavaliers só pra é mencionar né uma questão de saudadezinhas e é isso né cavaliers cavaliers é o tristão ponte só que é bem nova cavaliers e passou entendeu mas nesse jogo o rei o gordon rei jogou pra caralho pra caralho peraí que aqui tudo aqui 39 39 pontos queima walker 25 pontos o boston tá tá encaixando e aí eu me pergunto se não tivesse saído um jogadorzinho ia tá assim ou porque saiu encaixou essa é a grande pergunta vem demais porque é fresquinho porque vem demais é o problema é legal a gente veja como o queima walker já falou e já entrou e eu acho que nesse jogador gabriel tá falando não tão sentindo tantas saudades assim não não porque segurava bola não dava pra fazer nada queria resolver tudo sozinho reclamava falava que ele era o único responsável por tudo é complicado só ele fazer ninguém faz nada não posso carregar meu time nas costas é muito difícil entendeu umas horas eu vou conseguir outras horas infelizmente não vão preciso que meus companheiros me ajudem ou seja só com cara da história história legal gordon rei a gente maravilhoso que machucou e agora tá voltando no ano né já falamos mas assim o legal é que ele é eles perguntam pra ele né tipo e aí como você tá psicologicamente o cara tá tranquilo claro que sempre volta não sei o que mas tipo tá soltinho em quadro agora aí pontuando muita gente achava que ele não voltaria a jogar no nível que ele jogou quando tava no utah jess vocês não começou agora ela tinha só tá ótimo não iria voltar no mesmo nível porque foi uma lesão muito grave e aí acaba sendo a melhor contratação do boston nessa temporada que quais são os últimos dois jogos os de ontem milwaukee clippers clippers sem kawaii foi como o guilherme falou anteriormente estão segurando o menino pra não dar ruim paul george ainda não voltou é mas fizeram um jogo pau a pau com o milwaukee com a tetocumpo né a tetocumpo quando não tem ninguém é mentalmente a pessoa são quantos pontos o tetocumpo fez o tetocumpo fez 38 16 emotes 9 assistências mas o time inter jogou bem o george rio 24 a gente é muita bola de boleto 20 pontos o lopes com 12 rebotes time do milwaukee jogou super bem pelo clippers né aqueles dois aqui são os titulares que vem do banco né porque não dá pra falar que os caras são reis dela que é o lo williams com 34 e 11 assistências e o montress harrow com 34 e 13 rebotes acho que se o kawaii estivesse jogando eles iam ganhar esse problema vai lá e o tajesse filadélfia o filadélfia que teve a volta do joel em mid depois de dois jogos suspensão já jogou bem né 27 e 16 bateu o ombro no lance lá e meio que saiu não sabemos o que está acontecendo gente não podemos mais justificar que tem muitos jogos está tendo muita lesão não tem nem três semanas tem nenhum beijo de campeonato é muito jogo mesmo e vai ser muito jogo mesmo mas deu 15 dias esse cara tem 20 anos foi que isso é boa relação a isso ralzinho está tendo espaço de quadra e ontem 11 pontos 3 rebotes 4 assistências e três bolas roubadas por raluzinho é né ajudou bem compareceu josh richardson com 24 pontos e 4 rebotes pelo filadélfia pelo lado do utah jess donald mitchell 24.5 rebotes 8 assistências rudy gobert 14 pontos 16 rebotes na vitória por dois pontos e aí a gente comemora porque o cara entrou mas é porque o outro machucou né então eu já tinha jogado entendeu então tá quem ganha entre miami phoenix não então vamos lá esquece esse miami phoenix sexta-feira tem que falar responde os dois fazenda tá ótimo se você quiser maravilhoso aqui brigada gente é nós esse vídeo sai 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 manda no seu grupo de basquete ajuda aí o chua que a gente precisa de ajudar sempre e nós amamos vocês e me dá um coração gabriela e me dá um foguinho gabriela me dá um bumerang gabriela por isso que imaginação é muito ruim por isso que a gente arrasa a gente ganha de umas pessoas e outras aí é que reclama depois que o tempo foi o tempo eu tenho muita imaginação e imaginação beijo amamos